Música As ambulâncias do serviço móvel de urgência, o SAMU, vão contar com medicamentos que podem reduzir em até 17% o número de mortes por infarto. 8 milhões e meio de reais vão ser repassados pelo Ministério da Saúde para que os municípios comprem o material. Para receber os recursos, as prefeituras devem comprovar a existência de leitos de terapia intensiva, além de profissionais capacitados para administrar os medicamentos. Em 2012, o Sistema Único de Saúde registrou 84 mil mortes e quase 60 mil internações por infarto agudo do miocárdio. A expectativa é de que o medicamento possa salvar mais de 8.300 vidas por ano. De Brasília, Isabela Azevedo. Legenda Adriana Zanotto